Opa! Rapaz, depois que o leite saiu do barba, o barba melhorou pra porra, vamo vai! Pega a mão! Caba e caba! Nossa, meu! Para, meu filho! Pega a mão! 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 Eu filmei, meu pai! Eu filmei, eu lanço ai que você fez! Pega a mão! Pega a mão! Pega a mão! Pega a mão! Mata dumas! Pega a mão! Pega a mão! Pega a mão! Tchau, tchau.